Música Tem gente que quando ouve falar em solidão, ai morre de medo, ai eu não quero viver na solidão Por quê? Qual é o problema da solidão? Sabe, a maior dificuldade da solidão é que as vezes a gente não se permite vivê-la adequadamente Porque as vezes a gente precisa sim ficar só Tem gente que foge o tempo inteiro de ficar sozinho Sempre quer estar no meio do barulho Sabe que tem gente que chega em casa, liga a televisão, liga o rádio, toca fitas e seja o que for E depois vai para a cozinha fazer não sei o que E deixa tudo isso rodando lá Por quê? Tem medo da solidão Tem medo de estar a sós consigo Aquela solidão ruim, que é aquela solidão de que ninguém me quer, ninguém me ama, ninguém gosta de mim E eu também não me suporto, eu não suporto ninguém Portanto sou uma pessoa só na vida Essa é muito ruim Mas a boa solidão É a gente ter aquele canto Para ficar quieto Essa solidão é boa Então olha Não se apoquete Se vier a vontade De ficar sozinho um instante As vezes até Fazer um pequeno retiro Passar uma manhã, uma tarde, uma noite Quieto Sossegado Silencioso Sem falar com ninguém Isso é bom Isso é bom Isso é bom Isso é bom Nestes tempos tecnológicos A gente tem dois, três celulares iPad Tanta coisa O tempo inteiro a gente está falando, vendo, olhando Sabe? De repente parar Pode ser muito bom para você Mas olha Só uma coisa Quando você perceber Que esta solidão de ficar só Deixou de ser apenas uma coisa boa e necessária E ela começou a ocupar Um espaço grande dentro de você Uma necessidade grande de ficar sempre só Uma rejeição às pessoas Aí sim Comece a se preocupar Porque a boa solidão Sempre nos recentra Para nos colocar Sempre em contato melhor Com os outros Se isso não acontece Se isso não acontece Alguma coisa ruim Pode estar acontecendo com você Então Pensa bem Se a solidão é boa Viva Se ela não é legal Se ela não é legal Procura Também na sua vida E em Deus Algo Que lhe traga de volta A vida A alegria A felicidade A fraternidade A festa Ao compartilhamento Pois a boa solidão É aquela que você Mergulha Para viver tudo isso A solidão ruim É aquela que você deixa de viver tudo isso Para ficar No lugar escuro Esta Não vale a pena